Criei a Like O Times para levar as pessoas até as aldeias, não só as aldeias, mas também esses destinos naturais do mundo, onde são lugares incríveis. E como é que quando você olha isso daqui 2, 3, 4, 5 anos? Por que não usar toda essa energia que eu gasto de execução e de trabalho para algo que eu acredite? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Se você é um pequeno ou médio empreendedor, quer contratar uma assessoria de marketing para alavancar as vendas do teu negócio, abaixo desse vídeo, se você está nos assistindo aqui no YouTube, ou se você está em qualquer outra plataforma de áudio, você encontra um link de acesso a uma página da V4 Company. Lá você vai encontrar um formulário, preencha esse formulário com bastante atenção e com todas as informações que a V4 vai disponibilizar um especialista para fazer um raio-x digital do teu negócio e mostrar quais são, de fato, os possíveis pontos de alavancagem para o teu negócio vender cada vez mais. Ou na internet, ou através da internet. Se você não estiver disposto a fazer isso, reza para o teu concorrente não fazer, porque se ele fizer, meu amigo, você está com os dias contados. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e tantas outras. E nós vamos bater um papo com um cara aqui que é empreendedor nato, hein? Ele vai contar a história dele para nós, vai compartilhar aqui, eu digo que sustos, tropeços e sucessos também, porque a gente não vive aqui só apontando o pote de ouro no final do arco-íris. Nosso objetivo aqui é mostrar a vida como ela é no dia a dia do empreendedor. Otávio, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Podcast Lucro Certo. Muito obrigado, prazer pelo convite, oportunidade de estar aqui. Otávio, conta um pouquinho da tua história, cara, de onde você veio, como é que começou essa veia e essa ideia empreendedora? Bom, tudo começou mesmo com um sonho de criança, né? Eu, desde pequeno, queria viajar o mundo, queria conhecer o mundo, culturas diferentes, entender o que é esse mundão e a vida acabou me levando, né? Muito grato ao que os meus pais me deram de oportunidade, saí dos privilégios, da situação que eu tive de estudo e quis levar isso a fundo e poder conhecer o mundo como sempre foi esse sonho. A vida me levou, me formei em engenharia civil, né? Acabei trabalhando com engenharia civil após a faculdade por dois anos e quando eu saí, trabalhava numa empresa normal, era gestor de contratos de uma obra grande aqui em São Paulo de um prédio comercial e quando fiquei dois anos nessa empresa, pensei, ah, tem alguma coisa que eu quero mais, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, quero ter essa experiência, né? E larguei, saí da empresa, vendi meu carro, vendi tudo que eu tinha e fui fazer uma aposta nos Estados Unidos, fiz uma aposta de business na UCSD, em San Diego, fiquei um ano por lá e quando eu voltei ao Brasil, procurando a próxima oportunidade, vendo o que o mercado ia abrir para mim, eu recebi uma proposta para ir para a Alemanha, numa multinacional de equipamentos médicos que eu já tinha feito estágio aqui no Brasil. E na hora, sim, foi viajar o mundo, era um emprego que ia me possibilitar viajar o mundo. O que era um desejo seu, né? É, um cargo internacional e aceitei na hora, eu era gerente técnico de desenvolvimento de um produto, de uma linha de produto e fui para lá, nesses dois primeiros anos, tive a oportunidade de conhecer o mundo, vários países, pelo menos por esse emprego, foram uns 20, 25 países conhecidos, tudo em business trip e conheci um lado diferente da vida lá, porque como era uma multinacional alemã, de equipamentos médicos, então eu viajava de business class, ficava em grandes hotéis de Dubai... Outra realidade! Outra realidade, até que eu nunca tinha tido na minha vida, né? E conheci esse mundo trabalhando feliz, assim, a carreira estava indo bem na empresa, crescendo em dois anos, virei gerente comercial, a empresa bancou um business plan para a gente poder crescer a América Latina. Então, assim, o desenvolvimento profissional ali estava indo tudo muito bem. Para quem escuta essa história, Fapô, emprego dos sonhos, né? E minha família também falava, beleza, está seguindo o caminho lá e continue. E nos dois últimos anos eu comecei a desenvolver esse business plan na América Latina, mas comecei a me envolver com a alta gerência da empresa a nível mundial e perceber que as decisões ali eram sempre tomadas em prol do lucro dos investidores, porque era uma empresa aberta, de capital aberto. Capitalista mesmo. Exato. E era uma empresa... Eu trabalhava com software para hospitais e desenvolvei no mercado da América Latina. Ainda tive uma oportunidade super grande, um projeto de implementar esse software, que é um software incrível, aqui na América Latina. E a empresa acabou me impossibilitando pela margem que queria trabalhar, por uma questão que tinha que dar o retorno aos investidores. E eu percebia que eu executava bastante, 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 produzia para os outros. E começou a me vir o feeling empreendedor aí. Por que não usar toda essa energia que eu gasto de execução e de trabalho para algo que eu acredite e que esteja ligado ao meu propósito? E aí, como eu falei, a família sempre animada com tudo, eu indo bem na empresa, mas me faltava algo no lado pessoal do propósito. Em 2017, no final do ano, eu pedi demissão da empresa. Tive que ficar seis meses de aviso prévio por ser um cargo de confiança. Você sabe que esse momento aqui tem gente escutando falando assim... Não! Tem o emprego dos sonhos de muita gente. E a minha família mesmo falou isso no momento. E eu considerava naquele momento, por ter tido a oportunidade de conhecer muitos países e conhecer esse lado da vida, que eu precisava de um challenge, um desafio diferente. E terminei o aviso prévio. Isso é uma filosofia minha. Sempre saí muito bem em todos os... Sai bem pela porta da frente, né? Exato. E isso, claro, falando até como empreendedor, sempre me deu uma confiança de que se alguma coisa um dia der tudo errado, eu sei que eu tenho portas abertas lá na Alemanha ou até na Dinamarca, onde foi... Isso é uma coisa que eu vejo muita gente ignorar, né, cara? As portas abertas, né? Eu digo que uma das coisas terríveis que eu particularmente vejo no ser humano é a ingratidão. Eu acho que é a ingratidão aquilo que tanto te serviu, aqueles que tanto te apoiaram. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve carregar para a vida. Mas muita gente não carrega isso e acaba fechando portas. Sim, e manter essa porta aberta me deu essa oportunidade de conversar com eles e manter a relação e manter até... Agradecer a gratidão mesmo, como você falou, né? Por tudo que eles me proporcionaram, todos os aprendizados que eu tive também, a oportunidade de um brasileiro chegando na Alemanha. E você comentou até das dores, né? Essa eu compartilho que foi interessante. No começo eu não falava alemão. Eu fui contratado pelo inglês e espanhol, que eu já falo. Já falava na época, mas o alemão não. E cheguei lá numa empresa multinacional, todo mundo falando alemão, chegavam às reuniões. É algo desafiador. Um desafio a mais no currículo. Com certeza, porque você até... Eu lembro no começo, eu achava que as pessoas podiam estar falando de mim na sala de trabalho e eu estava só querendo render e produzir, trabalhar. Mas a empresa deu muita base para isso, né? O inglês foi algo que com certeza abriu infinitas portas na minha carreira. Eu recomendo isso a todos também. Abre muitas possibilidades. Porque mesmo só com o inglês, não com o alemão, eu tive essa oportunidade de viajar e de conhecer e fazer network no mundo inteiro e tudo mais. E aí, bom, cumprindo os seis meses de aviso prévio, saí com as portas abertas. O que eu vou fazer da vida? Queria empreender, mas não sabia com o quê. Sabia que eu tinha energia para executar um plano, um projeto, mas não sabia exatamente com o que empreender. Então, fui tirar o famoso sabático, tirei um período sabático. E na época, eu estava com 32 anos, pensando, bom, não... Que ano é isso? Foi 2018. 2018. E eu estava com 32 anos, eu pensei, bom, ainda não tive filhos, tenho a oportunidade de realizar alguns sonhos pessoais. E como o de viajar continuava ainda muito aflorado dentro de mim... Latente, né? Me veio a vontade de realizar que era ir para a África. E aí, eu fiz uma viagem de três meses na África, que eu saí da África do Sul, fui num caminhão adaptado que chama Overland Truck, é um caminhão que se adapta... Parece um ônibus com um chassi de caminhão. Vamos popularizar isso aí? É um pau de arara africano, vai o negócio, ou não? Quase isso, cara. Tipo isso, vai. Mas com uma cozinha embutida... Sim, sim, sim. E a gente ia acampando e ia atravessando a África. Então, eu saí da África do Sul, de Cape Town, na cidade do Cabo, e foram... É precário mesmo esse tipo de transporte, ou não? Precário, eu não diria. Ele tem uma estrutura, porque a gente parava em campings... Ah, ele tem uma estrutura. É, era um turismo mesmo, mas um turismo natureza e aventura, porque a gente não parava... Eu estou brincando com o pau de arara aqui, pô. Claro que ele tem uma estrutura para te atender. E aí, nós saímos de Cape Town, passamos por Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Tanzânia, Quênia, chegando no Quênia, ainda peguei um voo para ir para Etiópia, onde tem um vulcão, uma experiência única de vida. E ao longo dessa jornada, esses foram 40 mil quilômetros atravessados por terra, em 40 dias, desculpa, 11 mil quilômetros em 40 dias. A gente quase não parava, dormia, acampava, montava barraca. A gente pensar 11 mil quilômetros em 40 dias, pouquíssimas pausas. Exato, era pausa. Parava, conhecia o lugar, um, dois parques, algumas aldeias indígenas. E aí que vem o começo da história inteira do sonho, onde tudo se conecta. Porque durante essa viagem, eu me conectei muito com essa experiência da natureza, de o que é você acordar no meio da natureza, você acordar e ver a natureza livre, do jeito que era para ela ser e acho que do jeito que ela é desde o princípio. E a conexão com os povos originários da África. Comecei a conhecer diferentes etnias, dos rimbas, da Namíbia, os maçais, que ficam na Tanzânia, no Quênia, e criar uma relação próxima com eles. Uma realidade completamente diferente do que a gente tem aqui, né? Completamente do que a gente tem aqui, do que eu vi trabalhando na multinacional e viajando. Assim, a distância é maior ainda. Maior ainda. Você começa falando de hotéis cinco estrelas, classe executiva. Agora você vem com um cenário desse, são universos completamente diferentes. E aí foi aí que me tocou. Porque quando eu comecei a conviver com essa simplicidade, com esse lado dos povos originários, africanos, que é a origem do planeta e de tudo, isso me tocou de um jeito e eu comecei a ver durante essa viagem também o quanto o turismo, ele explorava indiretamente essas comunidades. Eu nem sei se indiretamente, acho que diretamente explora mesmo. Até tem alguns empregos, algumas oportunidades que são geradas, mas no fundo era um turismo exploratório. E eu criei uma relação muito próxima desses povos nativos. Criei amigos mesmo, principalmente com os maçais no Quênia. Eu fiz voluntariado lá por mais três semanas depois. Então, eu criei uma relação muito próxima. E aí foi quando juntou todo o sonho empreendedor de... Ah, quer empreender? Com o quê? Vou empreender com turismo sustentável, turismo social. Onde eu conseguisse fazer com que o dinheiro do turismo, que existe e é alto, eu sei o quanto um europeu gasta, a África, por exemplo, que ele fosse revertido para quem realmente estava lá na ponta da cadeia trabalhando e preservando aquele habitat, que são esses povos originários. Isso em 2018. Então, aí veio 2019, comecei a bolar esse plano, essa ideia, e veio a Laichel Times, que eu chamo de Lotte, a Laichel Times, a empresa de turismo sustentável. Eu ainda estava na Alemanha quando eu lancei ela, como uma meia alemã, e fazendo esse trabalho internacional. Divulgamos a viagem da África, tivemos mais de 100 mil reais de faturamento com essa viagem. Teve a viagem da Etiópia, que teve que ser cancelada. Como é que é um turismo sustentável? Bom... Quais são os elementos que ele tem, diferente do turismo tradicional? Vamos explicar isso para a nossa audiência aqui. Com certeza. Bom, o primeiro é garantir que a maior parte dos recursos sejam destinados a quem realmente está trabalhando, não para uma grande empresa, uma grande rede hoteleira. Eu vi muitos casos que um resort, por exemplo, assusta os visitantes de sair do resort, falando que é perigoso lá fora, sendo que lá fora eu estive pessoalmente com locais e eu vi que não tem esse perigo onde se divulga. Justamente para a pessoa ficar lá no hotel, não sai, gasta. Outro ponto que a gente atua muito é com a produção de lixo, né? Então, desde não deixar descartar nenhum lixo de qualquer forma na natureza, orientações, dicas. Tem um princípio do leave no trace que eu aprendi, que é como você não deixar rastros numa viagem, né? Para não impactar nos ecossistemas. Às vezes a gente não repara, mas se acampa num lugar, você está impactando o ecossistema ali dos caracóis e caramujos daquela região. Então, tem todo um treinamento também com as pessoas que viajam, né? E compensando o carbono, compensando, indo no turismo local para alimentação, valorizando. Tem um sistema bem amplo aí de atividades, vamos dizer assim, de coisas e de princípios para a gente falar de um turismo sustentável. Com certeza. E para valorizar, né? Justamente sempre nos preocupando, porque viajar já é algo que não é muito sustentável. Quando a gente já pensa nas emissões de gases de um avião, já não é da essência. Então, como compensar isso e como também não levar para o destino só aquele desejo capitalista? Porque é o que eu via que os locais lá estavam passando. Eles viam lá os turistas. Eu comento que às vezes o brasileiro faz muito isso. Ele descobre um lugar aqui no Brasil, vai todo mundo para aquele lugar, acabam com aquele lugar e depois começam a falar que o lugar não presta. Sim. Prestava até ele começar a ir... É um comportamento predador, né? Vai lá e... Polui aquela praia, acaba com aquela reserva e depois diz que o lugar não é legal. Já vi isso acontecer com vários lugares aqui no Brasil. Mas quem é o público desse produto? Então, o público desse produto... No começo, né? Quando eu desenhei, eu imaginei pessoas muito parecidas comigo que tinham esse sonho, mas também viabilizar isso pelos altos preços que as grandes empresas cobravam para outras pessoas que têm o sonho de conhecer a África. E aí, início, eu desenvolvi projetos com a Amazônia, no Acre, aqui no Brasil, para trazer também para a nossa raiz brasileira e não ficar só com a África. Sim. Fui para a Jamaica, fui para o Xingu, lugares diferentes onde eu conheci diversos povos originários promovendo esse turismo. E dentro desse público, no começo, eu peguei pessoas, mesmo apostando lá fora do Brasil, peguei mais brasileiros, acho que por me conhecerem mais. Se conecta mais fácil. E com o sonho da África, que era algo que naquele momento, em 2019, ainda poucas empresas, até hoje, tem poucas empresas que fazem essa ponte direta com um turismo sustentável. Só que aí veio o tal do Covid, com a viagem da África vendida. O mundo se divide, antes e depois de Covid, não tem jeito, cara. Exato. E aí veio o Covid, com a África, com a viagem da África vendida, já um grupo de cinco pessoas, fechado. Tivemos que parar tudo, fechou o mundo para viagens. Aí acho que foi o meu primeiro grande aprendizado como empreendedor e ainda mais apostando no turismo. O turismo depende de muitos fatores externos. E esse era um até que ele é previsto, mas ele é em grande escala. Ele é uma pandemia que a gente não espera que venha todo dia. E ficamos... Foi um ano que foi desafiador. Tive que conversar com todos os viajantes. A gente adiou a viagem, vamos esperar, questões de segurança, não só dos viajantes, mas dos locais também. Eu não posso levar uma doença que está majoritariamente nas cidades, para uma aldeia indígena que eles ficam praticamente desisolados. Então houve todo um trabalho. No ano do Covid, eu com a Like O Times, a gente teve que se redesenhar. Apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho de consultoria para uma fazenda, criando um hub numa fazenda, onde também foi uma grande oportunidade para eu aprender sobre agricultura orgânica, sobre produção de bombos, produção biodinâmica, sustentável, que tem tudo a ver com... Era isso que eu ia falar, que tem tudo a ver com a tua proposta de negócio. Exato, que sempre foi a minha missão lá de trás, que era mostrar esse lado simples da vida que a gente está desaprendendo e que eu vi o quanto me agregou reaprender estando com esses povos que vivem com isso e que tem isso na raiz deles. Até de como eles tratam a natureza, até de como eles convivem. Uma vez eu ouvi numa aldeia indígena da Amazônia, falando, a gente cuida dessa árvore porque os pássaros gostam da frutinha dela. E é um comportamento que a gente acaba não tendo muito na cidade. Não dá para tentar explicar, precisa de muito nível de consciência para compreender uma fala como essa. E aí, aqui fiz esse trabalho para essa fazenda por um ano que acabou nos ajudando muito a manter o projeto, a missão, conectar com alguns outros públicos também, um público mais São Paulo, um público mais próximo, mas que teve a oportunidade de ir numa vivência na fazenda, onde a gente aplicou algumas das teorias que a gente aplicava nas viagens da Like Your Times. A pandemia passou, consegui realizar a viagem com aquele grupo da África, foi uma experiência incrível. Todos que estiveram presentes, e assim, diferentes idades, isso para mim foi muito interessante. Tinha duas pessoas de mais de 65 anos no grupo, e uma viagem onde a gente acampou não na mesma forma, raiz que eu fiz lá atrás, porque a gente pode organizar de diferentes formas, até com um pouco mais de conforto, ou uma experiência um pouco mais aventura. Essa era uma coisa que eu ia te perguntar. Vamos imaginar o seguinte, eu fecho uma viagem e quero ir para a África por uma agência de turismo, vamos chamar, tradicional. Ou eu fecho uma viagem para a África com vocês. O que eu posso esperar de vocês e o que eu não posso esperar nessa viagem? O que você não pode esperar da gente seria realmente essa parte de você ser reprimida de poder conhecer o local, poder conhecer e ter experiências com os locais. Uma coisa muito diferencial que a gente faz, por exemplo, lá na África, é ter a experiência, quem quiser do grupo, ter a experiência de dormir uma noite numa aldeia maçai. Não sei se vocês conhecem quem são os maçais. É um povo do Quênia, eles usam uma vestimenta vermelha e preta, quadriculada, são conhecidos por causa dos pulos, eles pulam bastante, é um ritual tradicional. Tem até naquele filme que eles constroem uma ponte, sombra e escuridão, se não me engano, que os leões atacam. Aquele povo vermelho são os maçais. Agora, Otávio, vamos lá. Se você me propõe uma coisa dessa, eu estou fazendo aqui, advogado, quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui pode ter essa dúvida. E eu fico aqui fazendo na posição neutra aqui. Você me oferece isso, eu vou pensar automaticamente em segurança. Você consegue, talvez a palavra que eu vou usar agora seja muito forte, mas você consegue garantir essa segurança? Completamente. Eu estive lá pessoalmente para saber como é e não proponho destinos que eu não tenha ido pessoalmente. E os parceiros locais garantem toda a segurança necessária também, que possa ter em locais mais isolados. Agora, a segurança com a natureza, eu diria que ela é total. Isso é tranquilo. É outra coisa. Eu me refiro a povos assim, porque a gente sabe que existem situações que pode ser um baita de um risco você se colocar diante determinado... Claro que tem lá o que você falou de uma série de, vamos dizer assim, de um ecossistema que não quer que você saia de dentro daquele ambiente e ele cria um... Como é que eu vou dizer? Cria uma perspectiva sobre aquilo é muito terrível para justamente você não sair e permanecer sobre um controle de uma certa forma uma maneira de fazer uma reserva de mercado. Agora, a gente sabe também que existe um risco em alguns determinados lugares. Mas quando você fundamenta que são lugares que você já foi e que você domina e que tem esses vínculos locais me faz entender o porquê você tem essa capacidade de dizer que garante a segurança, entendeu? Sim, e até um ponto importante que eu não mencionei, durante o Covid, quando eu estava fazendo trabalho para essa fazenda, eu consegui manter os projetos sociais da Like All Times acontecendo. Isso estreitou minha relação, aproximou muito minha relação com esses povos. Imagina. Doação de alimentos, eu consegui captar para a doação de alimentos durante a pandemia. Então, isso com certeza contribuiu para que a minha relação com esses povos não ficasse só profissional, mas atingisse um nível de confiança deles olharem para mim e saberem, não, não é um colonizador como os outros que apareceram aqui. Não é mais um predador aqui. Exato. Então, isso me deu essa confiança e de trabalhar com ele só aumenta a minha confiança porque eu vejo que cada grupo que vai volta mais encantado da experiência. E juntando tudo isso com as experiências que eu estava trazendo, levando as pessoas a conhecer, e aí a Amazônia veio muito forte, me conectei com os povos do Acre, os povos indígenas aqui, então diferentes etnias, Iauanauá, Xanenaua, e isso comecei a levar grupos para lá também, a gente teve uma vivência na virada de ano de 21 para 22 na Amazônia e durante essa virada eu já estava coletando alguns materiais de marketing diferenciados para poder levar mais conteúdo para as pessoas que não chegam até lá. Porque por mais, como você perguntou, tem um público específico que gosta desse tipo de experiência. Agora, não é esse mesmo público quem tem a curiosidade de saber o que tem nesse tipo de experiência. Então eu comecei a pensar, claro, para levar uma pessoa para a África, para a Amazônia, exige um certo nível de aventura, está disposto a encarar os mosquitos, dormir numa rede. Não dá para ir com todo mundo, não sei se isso está restrito só a adultos, dependendo da idade da criança, não dá para levar, como é que é isso? Exato, criança, por exemplo, na África, é uma viagem que fica muito cansativa, muito tempo no carro, para uma criança não faz sentido, até a distância para chegar. Na Amazônia, são, além do voo, mais 10 horas de carro para chegar onde ficam as aldeias. Então também, tanto idosos como crianças, às vezes a locomoção e pessoas que simplesmente, às vezes, não querem. Que não curtem esse tipo de... Não curtem. Mas tem muita sabedoria. Minha casa é dividida nisso aí. Eu tenho uma filha que curte, eu tenho outra que não curte, minha esposa não curte, eu curto, então assim, dentro da minha própria casa essa visão é dividida. Claro. E a sabedoria que eu aprendi lá dentro, assim, e que eu criei a Likeo Times para levar as pessoas até as aldeias, não só as aldeias, mas também esses destinos naturais do mundo, onde são lugares incríveis, que a gente aprende muito do todo, eu vi que eu não ia atingir o crescimento que eu gostaria e o nível de atingir as pessoas com essa informação, só levando elas para os destinos através do turismo sustentável. então aí o espírito empreendedor aqui dentro, ligado àquele sonho de viajar, exato. E aí veio por ter morado fora e ter essa experiência com tecnologia, eu trabalhei nessa multinacional na parte de softwares, então eu juntei todos esses... E a boa formação, né? E a formação de engenheiro, né? E aí juntei tudo isso, vim com uma ideia trabalhando junto com uma pessoa que sabe muito de fotografia, de softwares de edição e aí no começo de 2022 nós começamos a desenhar algo que hoje se chama Octaera, que é a startup do momento, né? A Like O Times continua atuando nos projetos sociais com eles, mas a gente começou a ver como podemos levar isso para o mundo. A internet nos viabiliza isso, né? O potencial de escala é muito maior e o potencial de captação... E aí a galera está vendo aqui em cima da mesa tem um óculos de realidade virtual que você trouxe aqui para nós e eu vou fazer a experiência já já e eu conto para vocês o que é para despertar curiosidade de vocês irem buscar e entender como é que funciona. E a necessidade de captação que a gente fazia porque tudo, como era turismo sustentável e social desde o começo, sempre teve um acordo com esses povos de que uma grande porcentagem de todos os trabalhos que fosse viável ia para eles. Só que mesmo assim não conseguíamos captar para tudo que a gente vê que eles precisam. Na Amazônia, por exemplo, saneamento básico lá na África é acesso à água. Tem povos lá que andam três horas por dia e carregam um galão de água para voltar para casa e alimentar a família. Então, tem muitos projetos sociais que a gente já tem desenhado com as aldeias e com o turismo ia demorar muito mais também para fazer essa captação de recursos. Juntando tudo isso à inovação, à tecnologia, a gente conseguiu desenvolver uma plataforma que ela é acessível pela internet, não só pelo óculos. O óculos é a experiência mais imersiva de todas. O óculos é o plus do negócio. E aí, a gente traz experiências, então a gente desenvolveu experiências no metaverso também, que é quando se utiliza pelo óculos, onde a pessoa vai para esses destinos em realidade virtual, 360 graus. Então, você consegue olhar para cima e ver a uma área para os 200 anos. que estão disponíveis? Hoje já tem duas aldeias da Amazônia e uma trilha na Amazônia disponíveis aí. Nos próximos meses nós vamos lançar dois passeios no Xingu e na Chapada dos Veadeiros e até o final do ano nossa intenção é trazer a África também para a Octaera. Agora, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, aonde o cara acessa isso? Como é que o cara quer fazer essa trilha da Amazônia? O cara quer conhecer? Já está disponível, esse é um dos nossos públicos, que eu publico online. Então, entra em octaera.com tem a plataforma. Octaera. É O-C-T-A-E-R. Certo? Isso. Octaera. Tem Instagram também, Octaera? Octaera também. Pelo Instagram consegue ter acesso? Consegue. Então, procura aí. Octaera, arroba Octaera no Instagram e lá vai ter o link e na bio deve ter o link. Isso. Tem uma experiência que é grátis para todo mundo poder conhecer. Já tem um pouquinho de cada um desses destinos. E o custo dessa experiência? Por exemplo, tem duas tribos da Amazônia, tem uma trilha. Como é que é o custo disso? É um custo para tudo? É individual? Como é que funciona? Hoje a gente oferece dois modelos para a pessoa poder decidir como ela quer acessar. Ou ela participa de uma assinatura mensal com a gente, que é uma assinatura social. E daqui a pouco eu vou falar do nosso modelo de lucro social, que é... Todo o nosso projeto é desenhado para realmente poder... Para reverter... Reverter para eles. Para os povos. E para a natureza. Sim. Só que como os povos originários preservam a natureza, está tudo conectado. Está tudo certo. Então, tem a assinatura no momento que a gente está fazendo um plano especial de lançamento. Então, quem assinar pode assinar nesse plano especial de lançamento. E aí tem acesso a todas as experiências, sem limitação, o pagamento mensal da assinatura. E tem acesso e a gente vai colocar mais experiências e o valor vai se manter. É mais caro que o Netflix? Menos. Quanto? R$14,99. Ah não, velho. R$14,99. Para poder ajudar, a gente sabe, o nosso modelo de lucro social trabalha assim. A gente, depois de tirar todos os custos, nossos lucros líquidos, nós vamos dividir com esses projetos sociais. Então, tirando o custo, é 50-50 com os povos. Exato. Sensacional. Projetos socioambientais. E tem as pessoas que querem ajudar especificamente uma aldeia. Então, por exemplo, eu sou muito amigo da aldeia Nishuvini, que é uma aldeia que está presente na octaia. Ela está aqui? É uma das que está aqui? É uma das que está aí. Então, por exemplo, vi a aldeia aqui, gostei, quero contribuir com aquela aldeia. Eu posso fazer uma contribuição para aquela aldeia. Exato. E a gente chama de entrada vitalícia. Aí, o valor social daquela entrada vai ser revertido diretamente para aquela aldeia. Se é o passeio da Amazônia, para a preservação da Amazônia. E por aí vai. Então, com o modelo mesmo, para que seja, a gente sempre fala, o nosso modelo é o ganha-ganha-ganha-ganha. A ideia é que a natureza ganhe por estar sendo preservada. Os povos locais vão estar ganhando pelos recursos, pela captação. A Octaera ganha. Pelo crescimento e o cliente ganha pelo conteúdo. Quando você fala entrada vitalícia, como é que funciona isso? Me explica. Você compra a entrada da experiência e você sempre, pela plataforma, vai ter acesso àquela experiência. Entendi. Aí é vitalícia o processo. Sim. E quanto que é a entrada disso? É os 14 ou não? Não. O 14 é mensal? Aí é o mensal. A entrada está 99 visando o lucro social mesmo. Então, a pessoa quer apoiar, a maior parte disso vai para a aldeia e ela pode escolher a aldeia por aldeia. E aí ela tem esse acesso a essa aldeia ou a esse passeio vitalício. Pelo óculos, esse passeio na aldeia, ele demora quanto tempo? Não, pelo óculos não. Vamos falar pela internet. A maioria vai acessar pela internet. Quanto tempo de passeio na aldeia? Bom, depende bastante da pessoa que está passeando porque dentro do Octaera a gente desenvolveu diversas funcionalidades. Então, tem um botão de rádio para você ouvir músicas dos indígenas, dos locais. Se você ver as árvores, você tem um botão que você vai poder clicar e aprender sobre as árvores, tanto no inglês, está tudo em... É bilíngue, está tudo em português e inglês. Português e inglês. E o idioma local, então, por exemplo, a gente tem uma árvore, a Samaúma na Amazônia. Tem lá o nome em português, o nome em inglês e o nome no idioma tradicional daquele povo de lá. Sensacional. Então, a gente se preocupou... Que conecta você mais ainda à experiência da cultura. A gente se preocupou muito em trazer conteúdos educativos e uma experiência de gamificação, onde trouxesse uma interatividade... Isso é importante também, não é só turismo. E trazer uma interatividade para as crianças, visando conscientizar, trazer uma elevação de consciência para as próximas gerações, entendendo as realidades que tem nesses lugares diferentes. Então, a gente preparou... tempo tem a Octaera? Desde o começo do desenvolvimento faz um ano e dois meses. Um ano e dois meses, mas que está rodando, aberto ao público. Um mês. Um mês? Um mês. Putz, muito recente. Tudo recente. Já fez alguma rodada de investimento, alguma coisa nesse sentido? Então, esse foi até um ponto, é um ponto até interessante, falando em empreendedorismo. Por a gente trabalhar com o modelo de lucro social, eu sempre tive esse alerta, diríamos assim, de receber um investimento. estamos abertos a oportunidades de crescer, mas desde que as pessoas estejam cientes e de acordo com o nosso modelo social, onde o lucro vai, a maior parte, ser revertido para a natureza, para os povos e não para o próprio investidor. Encontramos investidores interessados, que temos algumas conversas em paralelo. Tivemos um investimento no começo desse ano para dar uma alavancada na plataforma e seguimos abertos a outras muitas oportunidades. Agora, teve um caso interessante ano passado, que mesmo antes do lançamento, a gente participou de um programa de aceleração, que era como uma competição, chamado Quem Quer Ser Um Unicórnio? Era a quarta edição dele, feito pelo Voos Sem Asas. E nós fomos chamados assim, meio de última hora, um colega da equipe chamou e eu falei, vamos, vamos ver como que é. Nem tinha pitch preparado, nem nada. Nada, nada. Nunca nem tinha assim, realmente ainda olhado para esse mundo. Vamos com a cara e com a aldeia. Fomos assim, ganhamos na categoria de inovação o prêmio desse programa de aceleração que já nos abriu muitas portas e a maior validação e a parte mais interessante disso tudo foi o feedback de todo mundo durante o programa para olhar para a área da educação. Sim. E aí, isso foi em novembro do ano passado. Eu queria te perguntar, Otávio, isso nessas suas viagens, vinte e poucos países por aquela empresa e tal, você viu isso em algum lugar? Ideia 100% original tua, inspirada em alguma outra coisa? Como é que é isso? Não foram pelas viagens. Eu acho que a ideia foi inspirada um pouco, claro, em tecnologias grandes como o Google Earth, por exemplo. Sim, sim. Mas sabendo que não chega em certos lugares e que ninguém traz esse tipo de conteúdo. E uma outra inspiração que eu lembro que foi muito forte no começo foi, tem tanto conteúdo estranho, vamos usar esse termo, chegando na internet hoje. Sim. Por que não trazermos para as crianças, principalmente, conteúdos que sejam interessantes, educativos e que também conectem com essa questão da natureza, da ancestralidade, que é algo que desde a Like All Times nós trabalhamos muito para poder disseminar esse conhecimento, essa sabedoria. E me fala uma coisa, como é que esses dois negócios se conectam? Os passeios da Octaera... Eu já estou pensando se eu não consigo fazer um turismo sentado no sofá de casa, assim. Exatamente. Uma certa forma, sim, né? Pela Octaera, essa é a proposta para o mercado B2C, para o mercado público, internet. Então, as pessoas podem viajar e ter a experiência, o turismo do sofá de casa ou até do celular. Nossa plataforma, ela tem uma diversidade tecnológica que permite que possa ser acessada por qualquer celular, qualquer computador e pelo óculos também. Mas não é limitada a uma. Até também pelo celular tem um efeito de experiência imersiva, tem um botão lá que você aciona e consegue colocar naqueles óculos de papelão ou aqueles óculos... Aqueles mais simples que você usa com o celular, né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de gamificação. Como é que é essa gamificação? Dentro, por exemplo, quero visitar uma aldeia. Tem uma gamificação? Tem. Tem? Dá um exemplo dessa gamificação. Por exemplo, para as crianças encontrarem os animais. Então, vamos aprender os animais da Amazônia. No primeiro passeio, tem 40 animais diferentes espalhados pelo passeio. Você tinha até perguntado do tempo, né? Sim, sim. Só para ter uma ideia, tem 140 paradas, lugares para você visitar dentro desse passeio. O cara passa meio dia aqui. Se você quiser, passa mais de um dia até para ver todos os conteúdos. Por isso até que tem a ideia da entrada vitalícia para a pessoa poder fazer aos poucos. Explorar mesmo. Né? Já que maratona no Maratona Netflix, maratona um passeio aqui. Qual o problema? Né? E é que a gente traz a liberdade. Então, a pessoa, é mesmo que nem tem no Google Street View, que a pessoa anda, agora ela anda no meio da floresta, ela anda no meio da aldeia e com imagens reais. Não é nada digitalizado no sentido de game. Ah, legal. São fotos, são vídeos reais em 360, onde a pessoa escuta o som dos pássaros daquele local. Ela escuta os... E esse material, ele foi coletado por você? Sim. Você coletou tudo que está aqui nessa experiência? Por enquanto, sim. Agora a equipe vai continuar a coletar mais. Você não vai dar conta se você quiser escalar o negócio e trazer mais experiências aí dentro. Que legal, cara. Mas por enquanto foi tudo coletado por mim mesmo. Que história. E como é que, quando você olha isso daqui dois, três, quatro, cinco anos, onde é que você pensa que a Octaera chega? com esse feedback da educação, nós temos a Octaera, depois que ela foi desenvolvida, até o MVP dela, é um MVP quase pronto. Por ser um produto, a gente preparou uma tecnologia para testar todas as possibilidades do game, da criança encontrar os animais. Então, a criança anda lá, acha e arara, aprende da arara. A gente foi se preocupando com diferentes frentes para poder atender as curiosidades e necessidades ao mesmo tempo. Mais ou menos isso ou não? Sim, e trazer o conteúdo da educação. E ainda para as escolas, porque tem o público online, tem o público da educação. Então, em conversa com as escolas, a gente está vendo que tem um material e tem um potencial muito grande para que professores e professoras do Brasil e do mundo levem os alunos para esses lugares, para ensinar sobre esses lugares. Então, se a gente vai lembrar como que eu aprendi lá atrás como é uma bananeira. No livro, no máximo uma foto, hoje em dia já tem um vídeo, já tem alguma coisa. Agora, de uma forma imersiva e ver o crescimento daquela árvore de uma forma 360, com o óculos, as sensações vão ajudar muito no aprendizado. Sim, sim. Então, a gente está estudando muito esse mercado da educação, está trabalhando em conjunto com algumas escolas já com professores de biologia, geografia, história, para eles poderem também trazer esse input, esse feedback do mercado. Então, a gente nos vê a intenção do Octaire e a nossa missão, além de trazer toda essa transformação, é poder entrar nos sistemas de ensino e de educação do país e até do mundo para que crianças do mundo inteiro possam ter esse tipo de experiência e vivência logo pequenas e que isso traga uma transformação nas próximas gerações. Sim, com certeza. Porque você coloca um sujeito no ambiente que ele precisava aprender. A hora que você estava falando, eu estava pensando aqui, biologia, ciências, história, história, são geografia, são matérias que vão ser extremamente beneficiadas com essa tecnologia. Até o inglês. Eu percebi isso também num congresso que eu estive semana retrasada de educação, que a maioria das escolas quer ensinar bilingue hoje e a plataforma já é bilingue também. Sem comentários, eu só tenho que dizer parabéns pela tua... Gratidão. Pelo teu ato de empreendedorismo, mas além de... Eu digo que assim, tem muitos atos de empreendedorismo, mas atos de empreendedorismo humanizado, cara, visando esse cunho social, são poucos, infelizmente, nos dias de hoje. Então assim, cara, você está de parabéns mesmo, não só por tudo que você fez aqui, mas também por compartilhar a tua história aqui com a gente. Gratidão. Surreal. Obrigado. Volte mais vezes. A gente vai estender esse papo aí quando tiver mais... Depois, enquanto vocês... Eu vou terminar o podcast aqui e depois eu vou querer experimentar o negócio aqui. Você não vai embora sem eu testar isso aqui. Galera, esse foi mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui terça-feira às 17h45 no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E se você quer um raio-x digital do teu negócio, preenche o formulário que você encontra aqui abaixo desse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho